Senhorita, o sol está se pondo E o tempo escorta o meu sonho Senhorita, olhando o teu retrato Te sinto aqui do meu lado Não vou me perder na ilusão Te abrir em vão meu coração Ignora a razão Vou te chamar Me dá meu coração Singela paixão Senhorita, os olhos se cegam Não vejo Se queres me negam Senhorita, olhando o teu retrato Te sinto aqui do meu lado Não vou me perder na ilusão Te abrir em vão meu coração Ignora a razão Vou te chamar Me dá meu coração Singela paixão Singela paixão Senhorita, o sol está se pondo Senhorita, o sol está se pondo Senhorita, o sol está se pondo